Fala rapaziada, beleza? Deserte trazendo pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, dia de Pet Notes, dia 4 do 5 de 2021. Adiantou um dia aí do Pet Notes. Essa semana vai adiantar o Pet Notes e semana que vem também. Então na semana que vem também o vídeo vai sair na terça-feira, beleza? Então antes de mais nada rapaziada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar aquele like, deixar aquele comentário e o que você achou desse Pet. Passar no primeiro link da descrição, twitch.tv.deserte.pnk Se você ainda não segue o canal lá do Twitch, segue lá. Se você for na Amazon Prime ou Prime Games, se você quiser dar um sub no canal pra apoiar, vou agradecer demais. Também vou deixar um link aí na descrição pra você comprar algum pacote do jogo sem pagar nada por isso, nada adicional. Você só vai estar me ajudando, beleza? Então, recado dado, bora pro vídeo, rapaziada. Aqui hoje tem até que algumas coisas interessantes que lançou aqui no Pet. Vamos começar pelos eventos. Missão Juntos é uma guilda, vai do dia 4 ao dia 18. Essa missão aqui é você basicamente se juntar a uma guilda, então, missão de guilda pequena, fundos adicionais para a guilda, presente para a guilda, 570 milhões de prata, média, grande. Você faz missões, né? A conclusão da missão e o recebimento da recompensa podem ser feitos por um oficial da guilda ou superior. Também é possível recolher através do armazém por um oficial da guilda ou superior, esses itens podem ser vendidos na loja da guilda. Então, basicamente, é uma guilda, é um evento aí pra quem tem guilda, né? E quando você termina as missões da guilda, você ganha fundos adicionais pra sua guilda. Atendendo ao pedido da Lara, vai do dia 5 do 5 até o dia 18, então começa amanhã. Esse aqui é o evento, você recebe uma carta de alguém, né? E essa carta de alguém, você entregue a carta para o NPC Lara em Raidle para receber uma missão aleatória. E aí você recebe uma dessas missões aqui, né? Pra ganhar selo de boas ações e XP de contribuição. Então pode ser qualquer uma dessas missões. E os selos de boas ações você pode trocar por algum desses itens aqui, beleza? Bem interessante. Então vale a pena fazer, porque esse cristal da damantina aqui é chato de conseguir, hein? É pra compra no mercado. Ou um conselho de valks de 40 também, que é interessante. Vem bastante coisa até, né? Deve ser... É, vai que é um... Você tem que fazer todo dia, né? Que é um evento só, é um selo só por dia. Vai ser difícil juntar muito selo. Preparando-se para o Verão com Espírito Negro. Grande lançamento de produtos de milhagem em prata. Vê aqui... Ah, verdade. Esse aqui eu já até comprei. A loja de milhagem agora tem esse produto básico aqui. Esse Preparando-se para o Verão com Espírito Negro. Diário, todo dia então vai ter por 200 milhagens. 10 pedras cromos, 2 gritos de valk, 1 pergaminho de invocação do chefe Fogã. Também vai ter esses itens aqui por 10kk. Você compra essas caixinhas. E preparando-se para o Verão no final de semana, né? Vai do dia 8 até o... Vai ser só sábado e domingo esse evento aqui. Vai vender caixa de chacatu por 100 milhões. Então durante a semana vai ter essas caixinhas de 10kk que eu não encontrei. E vai ter aquela... O item de milhagem. Esse item de milhagem eu até já comprei, ó. Tá comprado. Só não sei onde tá o... O de prata. Tem aqui em promoções, né? Aqui. Vai. Ué, achei que era só de final de semana. Caralho. Como assim, mano? Tem 5 caixas para comprar? Será que tá certo isso? Não, vai do dia 4 ao dia 18. Caixa brilhante. Achei que fosse uma só, mas são 5 de cada. Caramba. É muita caixa. Bom, vou ver se eu vou comprar alguma. Se bem... Ó, vou comprar... Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Dá pra comprar uma de cada aqui. Só pra fazer o vídeo, né? O que eu quero é comprar. Comprar uma de combate. Uma de vida. Espero que venha alguma coisa que preste, né? Pra compensar aqui os 200kk no lixo. Vamos ver. Alguma coisa TET, talvez? Opa! Parece que veio o Kron, hein? 30krons. É a caixinha de vida. Vai vir o que agora? Cafra, talvez? Opa! Cafra, lógico. 18kfras. Compensou? Com certeza não, né? Com certeza não. Voltar aqui pro PET. Já gastamos 200kk à toa. Muito bom. Tem mudança na loja de pérolas. Lançou um traje do Arqueiro novo. Esse traje aqui. Derricks. Derricks. Bem legal o traje do Arqueiro que lançou. Também tem os outros itens em promoção aqui. Roupa íntima. Itens de cavalo. Várias coisinhas aqui em promoção. Pacote com econômico e tal. Deem uma olhada na loja de pérolas aí se vocês estiverem precisando de alguma coisa. Semana passada, eu não cheguei a comentar, mas tá rolando esse evento aqui. A loja de pérolas. Se você comprar uma caixa de pérolas. Esse evento aqui. Caixa de pérolas 300 mais 300. Basicamente você tá pagando metade do preço. Por 300 pérolas. Ah, compensa? Não compensa? Eu não sei, velho. Aí é pra vocês, né? Não sabe quanto gasta no jogo. Mas tá aí. Bem interessante. Pra quem tiver afim, né? É... Exposição de gastar com pérola. Aí tá aí. Também agora entrando aqui no conteúdo que lançou efetivamente no jogo. Lançou o Kutum das Nuvens Negras. O Kutum das Nuvens Negras, ele é no mesmo esquema da Karanda, da Tempestade, do Nover Sangrento, dos Arca Pesadelo. Então ela é um chefe mais forte e é um chefe que tem uma mecânica diferente. Beleza? Você tem esse esquema aqui de purificar as nuvens negras do Kutum nessas salinhas aqui. Dê uma olhada. Kutum das Nuvens Negras causa dois tipos de nuvens escuras poderosas aos aventureiros. Para removê-las, o aventureiro deve purificar as nuvens escuras na sala apropriada da Câmara de Pedra. Além disso, se houver três ou mais aventureiros na Câmara de Pedra que eliminarem as nuvens escuras com sucesso, a Relíquia reage e fornece um poder imenso aos aventureiros por um determinado período de tempo. No entanto, se você entrar na sala da Câmara de Pedra errada, o poder do artefato atua ao contrário e você será pego por nuvens escuras que te levarão à morte. Então basicamente é isso, né? E para purificar as nuvens escuras, você deve ir para a sala da mesma cor da nuvem escura. Bom, eu não tô vendo cor nenhuma, né rapaziada? Mas beleza, né? Deve ter alguma cor aí. Pra gente identificar e ir lá fazer. Ó, essa nuvem você provavelmente não vai enxergar no gráfico baixo, no gráfico porcaria. Porcaria, então vai ter que torcer para alguém que joga no Remaster com todos os efeitos aí ativos e ir para a sala correta, tá? Beleza. Vamos indo, né? Aí tem aqui a sala que enfraquece o Kutum, é o Kutum toma o Stun, aí ele foca o Kutumzinho. Aí tem aqui a Relíquia ativada depois e tal. Essa Pedra da Força Kutum é a pedra que dropa do chefe, né? É um item descartável, não é recarregável. Ela é como se você usasse no lugar do Véu. Ela aumenta todas as resistências suas e ao liberar o poder concentrado de Kutum, causa dano ao redor e os monstros... E o monstro que recebeu o dano terá defesa reduzida em 10 durante 30 segundos. Beleza? Aí esse daqui é o ataque, né? Que é a Pedra Causa, que é esses raios aqui. E aqui tem as animações do Kutum. Aparição, tá total. O Kutum cria tempestade elétrica. O Kutum, sei lá, se levanta do chão e ataca. Basicamente é isso, né? Eles trocaram aqui também um dia da Karanda pro Kutum no domingo, às 11 da manhã. O Garmote segue sendo 15 pra meia-noite. Bem ruim esse horário aqui. Tem muito. E é isso. Tem uma chance aí pro Kutum das Nuvens Negras. E, aparentemente, ele vai arrancar bastante cristal aí pra quem for puxar a Min. Conteúdo foi alterado para que termine a tarefa imediatamente e descanse ao cancelar o trabalho do operário. O fato de não recuperar o resultado do trabalho permanece inalterado. O nome do desafio herói do campo de batalha é recompensa Inti, Min. Foi alterado para recompensa com vento caloroso. Classes. Agora a janela de processamento é fechada ao utilizar a habilidade de fuga de emergência. Foi alterado para que a duração da habilidade de fuga de emergência não possa ser estendida usando um movimento específico. Todo mundo sabia aí, né? Qual era um movimento específico de apertar ESC duas vezes. Foi alterado para que não possa cancelar o último movimento de espera após utilizar a habilidade de fuga de emergência, que permite o uso imediato de outra habilidade. Eles deram uma nerfada no V, né? E é isso. Teve algumas mudanças pequenas nas classes, tudo correção de erro, nada demais. Lançou as skills bons do Sage. As skills que dão uma guarda frontal, uma super armadura, algum stun para as skills da Awakening. Não sei qual é a melhor, sinceramente. Nem tenho muita curiosidade de saber porque eu não gostei muito do Sage Awakening. Mas é isso. Também lançou as skills do Espírito Negro, de 10%, 25% e 50%. Lançou também a skill de Elvia do Sage. Ah, Desert, como é que usa essa skill de Elvia? Você tem que ter uma arma de Elvia, beleza? Só com aquela arma específica que dropa lá no território de Elvia que você consegue usar essa skill. Tranquilo? A descrição dos itens Pedra Negra do início, a arma e a armadura foi alterada para ser mais exata. E aqui antes. O personagem que concluiu a missão principal de Kalfa, o Reino Inno Aventureiros, poderá obter bons itens que ajudará na evolução com o Grande Chefe da Liga do Corvo, Fulgar, localizado nas capitais. Depois. O personagem que concluiu as missões principais de Serendia, poderá obter o equipamento Naru com o Grande Chefe da Liga do Corvo, Fulgar, localizado em capitais. Então acho que agora você só pega Naru depois que termina Serendia, né? Um pouquinho mais perto para você pegar Naru. Antes era Kalfa, agora é Serendia. E é isso. A escavação da base do túmulo do Pensamento Adormecido foi incluída na descrição do item Magia Pura. A escavação do túmulo do Pensamento Adormecido foi incluída. A descrição do traço de batalha e o traço da violência também na montanha particionada. Monstros. Algumas áreas de ruína de Histri foram alteradas. Como resultado disso, a localização de monstros em algumas áreas foi modificada e o número deles aumentado. Então deram uma bufada em Istria, né? Agora tem mais monstros lá para quem grinda em Istria. É muito bom. Faz muito tempo aí que eu não dou uma passada em Istria para grindar. Desde que eu dropei a bússola, nunca mais botei o pé lá. Ações de conhecimento. Não, erro de digitação. Talissain, o discípulo do grande alquimista de velha, o Alustin, aparece em grandes cidades. O discípulo notável de Alustin, Talissain, vagueia por cada metrópole e aprimora suas habilidades de alquimia. A pedido de Alustin, Talissain passa a oferecer o teste simples que Alustin costumava oferecer ao aventureiro. Tem grande interesse por poções e pode ser encontrado ao lado do vendedor de poções. O nome da missão espontânea de alquimia e ruptura, a missão pode ser concluída com o Alustin. Agora pode ser concluída com o Dalissain. Então, basicamente, só trocou a NPC que você conclui a ruptura de alquimia, né? Vai ser com esse Dalissain aqui. É isso. Guerra de base e conquista. A habilidade de guilda que reduz o tempo de construção do anexo da guerra de base e conquista foi incluída. Ah, vai ter uma habilidade que reduz o tempo de construção. Beleza. Aí vai ter aqui a informação da aliança, das guildas que ocupam a base. A interface do usuário agora vai dar pra você dar um nome pro seu trabalhador. Aqui é bem interessante, né? Se você, sei lá, tiver tanto amor assim pelos seus trabalhadores, você pode colocar aqui. Ah, esse aqui é o João. O trabalhador. O apelido do trabalhador foi definido como João. Aí você abre. Qual é o apelido do trabalhador? Não sei. Como é que você... Ah, tá aqui em cima. João. Ah, dá pra pôr o nome mesmo. Vou colocar agora Bruno. Pô, trocou pra Bruno. Pô, posso colocar só o trabalhador mesmo. Pô. Ou o maior trabalhador do Brasil. Lula. Pô, esse aqui é o que trabalha, hein? Muito bom. Agora, pra fazer o par, pra ninguém ficar bravo, vou colocar o Bolsonaro como trabalhador também. Trabalha muito, né? Mas, por como trabalhador também. Então, é isso. Dá pra vocês renomearem seus trabalhadores, colocar o nome aí do seu político de estimação, né? Carta que contém o resultado. Carta que contém o resultado, tal, 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 tal. Tudo de bola. Ah, isso aqui é a carta que contém o resultado de avanço de nível de operário enviado pelo supervisor de trabalho. Agora, contém um conteúdo muito formal. Ao atingir o próximo nível, o nível de operário será exibido na própria carta enviada. Isso muda muita coisa, não, viu? Vai chegar no correio de qualquer jeito e o operário vai reprovar? É isso. Hum, foi alterado para aqui, tal, tal, tal. Incluído o aviso. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Agora é só alteração e correção de erro. Correções pequenas. Corrigido o erro, corrigido o erro de movimentação. Erro de bate-papo, erro disso, erro daquilo. E é isso, basicamente. Eu acho que ainda está rolando o evento de semana passada dos chefes de campo. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está rolando mesmo, né? Depois eu falo besteira e aí já vemos. São Filhos do Negro, atendendo Lara, celebrando a vitória do campo de batalha, atualizado. Acho que é essa. PC, tal, tal, tal. Aqui. Vai até o dia 12. Então, rapaziada, até o dia 12, que é a semana que vem, quarta-feira da semana que vem, todo dia, segunda, terça, quarta e quinta, às 11 horas da noite, vai nascer quatro chefes de campo aqui do lado de Heidel. Heidel, e de sexta às sete da noite, sábado e domingo, às 15 horas, vai nascer Beg, Nariz Vermelho, Monster, Espírito da Árvore e todo. Beleza? Em cima de Heidel. Ah, desert, onde fica em cima de Heidel? Não, rapaziada. Em cima de Heidel, você tem aqui Heidel, aqui em cima de Heidel. Beleza? Bem aqui que vai nascer. Todo dia vai nascer os chefes de campo. Se atentem aos horários. Eles morrem rápido. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Participem do evento. Participem dos eventos, né, que tá rolando aí. E é nóis. Um abraço pra vocês e fui, rapaziada. E é nóis. E é nóis. E é nóis.